É inimaginável quando você faz essa proposta e fala, cara, você vai aprender três anos de inglês em cinco meses. Mas é possível. Eu aprendi inglês com o SSI por cinco meses. Eu comecei a falar inglês depois do SSI. Antes, não. Eu aprendi inglês pela primeira vez na escola. Basicamente inglês, introdução, verb to be. Depois disso, eu tento ler inglês em alguns apps do smartphone. Não continuos, não conversar, não conversar, não aprendi. O que é o vídeo, o maior é o meu início. O meu início é o melhor ponto de vista de vez em quando eu assisti muitos MOOCs. Depois do SSI, eu escuto mais e falo mais. Depois disso, eu entendi mais, também. Eu assisti música, vídeos e filmes com o título em inglês e português. Mas eu falo apenas em inglês. Agora, eu entendi, vocês falam comigo. E eu entendi. Eu viajo para o Canadá, na U.S. e entendi, eu entendi, eu entendi. Eu falo com pessoas e eu entendi. Isso é possível porque eu falo com o SSI. Antes disso, eu não acredito que isso é possível. Dentro de cinco meses, eu não consigo comparar a minha noção de inglês cinco meses atrás com o que eu tenho agora, porque eu não sabia basicamente nada. A gente ouvia aquilo embaralhado. Hoje em dia, eu consigo escutar e associar. Não é aquele bolo de palavras. É algo que eu consigo tirar ali, ali, ali e entender, compreender uma frase. Compreender o contexto, principalmente o contexto, que é o mais importante. Se você está numa conversa, o mais importante é você saber do que está se tratando que é a conversa. Então, conseguir tirar isso, sendo isso fruto de um estudo de inglês e nesse avanço todo, é muito gratificante. Certificado do SSI, para mim, significa uma conquista pessoal e aquilo que eu vou continuar apresando muito, que é dedicar aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho vontade e depositar energia nisso e fazer acontecer. Então, o certificado do SSI só foi possível para mim, porque desde o início eu acreditei no projeto, acreditei no curso, mas antes de tudo eu acreditei em mim e vi que era possível. Então, se hoje eu vou conseguir esse certificado e se eu conseguir esse certificado, é porque eu não desisti de mim e vi que é algo possível. Então, eu acreditei em mim. Então, o certificado é só mais uma prova de que tudo o que você dedica, tudo o que você se propõe a fazer e faz mesmo, não só se propõe e põe só, ah, é uma meta. Não, eu fui atrás, eu estou indo atrás. Então, tudo o que você faz, deposita energia, é possível. Então, é isso. É uma prova para mim mesmo de, para mim, não desistir de nada, porque a vida passa tão rápido e a gente ficar desistindo desses objetivos à toa.